Olá amados e amadas do canal Coz de Ginasa e olha só gente, estou aqui perto, lembra da nossa passarela que nós fizemos, foi o maior sucesso e hoje nós vamos fazer um pergolado, um geral, aqui no sítio a gente fala geral gente, mas aí o pessoal fala pergolado na cidade que é tipo, a gente vai colocar aqui para colocar essa trepadeira aqui que eu trouxe ela de muito longe e ela já cresceu, eu trouxe um galinho e ela se deu muito bem aqui, então nós vamos fazer aqui para que ela possa subir e fazer a sua ramada linda, maravilhosa porque eu esqueci gente o nome dela, depois eu falo para vocês o nome, mas ela tem umas flores lindas essa trepadeira então olha aqui, nós estamos aqui com as madeiras, olha gente, isso daqui é Itaúba, que é Itaúba, é uma madeira muito forte aqui do Pará quem entende de madeira sabe, estou com duas peças aqui de Itaúba, que é essa madeira bem grossa para fazer essa daqui gente, nós vamos levantar a estrutura, para ficar bem bonito, que depois eu vou colocar também as minhas orquídeas vou conservar a casca para colocar as orquídeas e esse daqui para fazer a parte de cima, que é as pernamancas tá gente? então a gente vai começar esse trabalho e nós queremos a sua companhia, isso mesmo então se você está chegando agora no canal e você ainda não se inscreveu, se inscreva para fortalecer dê o seu super joinha e faça os seus comentários com os de ginásio na roça para vocês e bora ver como é que vai ficar isso, vamos ver se eu e o tesouro vamos conseguir fazer isso, né gente? vamos ver, será que a gente consegue? Música olha só pessoal, conseguimos colocar primeiro a madeira, é pesada gente, muito pesada vai ter que virar um pouquinho mais para cá essa parte daqui mais para cá pode colocar a terra, né? não, vou colocar umas pedras nós vamos colocar mais pedra pessoal, no buraco, né? de onde nós colocamos a estrutura por conta, para ele não tombar, né? e a pedra ela ajuda a segurar, entendeu? e aí 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 Porque a gente quer uma coisa bem rústica Só claro que tem uma diferença Você viu, amor? Que essa estaca aqui é mais fina do que aquela, meu amor É que, pessoal, não tem como ficar exatamente da mesma grossura Mas se ver bem de perto Elas são grossas, bem grossas Vai ficar uma estrutura muito boa E o que a gente queria é essa coisa rústica aqui Como vocês estão vendo Uma coisa bem de sítio mesmo Então se eu viro a outra para ela ficar grossa igual àquela Do lado esquerdo Podem ver que é do lado esquerdo Ela ficou mais grossa do que o lado direito Mas não é Porque é só o corte que é diferente Entendeu? Por conta da casca que a gente deixou para o lado de fora Então não tem como ficar igual Deu essa diferença Mas a madeira é do mesmo tamanho Mas se a gente olhar assim A impressão é que isso daqui ficou mais fino Mas ficou dessa forma por conta da casca Que a gente deixou para o lado de fora Por conta das orquídeas que a gente vai plantar Entendeu? Vou virar a máquina Vou virar para aparecer Vai ter que cortar agora A gente vai usar a motosserra Para cortar a madeira A gente vai usar a motosserra E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 arame vai ser o guia dela até que ela chega aqui quando ela chegar aqui aí a gente vai nós vamos tirar esse arame né aí tira esse arame e ela vai expandir para cá e olha o tanto que ela já cresceu é gente essa trepadeira ela é linda 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 demais eu prometo para vocês que no primeiro dia que ela florir eu já vou colocar para vocês a foto porque ela é linda as flores dela não me lembro o nome tá eu trouxe ela de uma escola de uma cidadezinha aqui perto que eu achei eu fiquei encantada com a beleza dessa trepadeira não me lembro o nome mas olha aqui e como olha aqui o nosso pergolado como ficou nosso geral né como eu disse aqui no sítio a gente fala geral não ficou bonito gente o tesouro tá de parabéns né vocês viram que ele colocou certinho a gente usou essa essa madeira rústica como vocês viram né uma madeira de lei em itaúba uma madeira própria aqui do pará tá da região aqui do norte e vocês viram né que eu falo que eu coloquei né no começo do vídeo será que a gente consegue fazer esse pergolado né e a gente conseguiu vocês viram que nós conseguimos então faça você mesmo aí na sua casa se o seu quintal for pequeno e seu portão for pequeno faça menor não tem problema entendeu o importante é você fazer para ficar tá lindo imagina quando ela cobrir todinho isso daqui a beleza que vai ficar pois é pessoal como vocês podem ver a gente usou aqui a perna manca é o tamanho aqui foram de dois metros com espaçamento de 35 aqui olha só então tem nós temos aqui fez né perna manca né assim de comprido e mais as duas né que essas duas aqui são de dois e meio e essas aqui são de dois de dois metros e olha como ficou bacana né isso tudo são madeira de qualidade tá gente mas você pode fazer um de repente com uma mão outro tipo de madeira não tem problema não fica muito bacana o importante que deu muito certo pois é pessoal aí aí mais para frente vou fazer um outro vídeo nós vamos fazer um outro vídeo eu colocando que eu conservei essas cascas aqui olha como vocês podem ver nós conservamos essa casca aqui próprio da madeira né da árvore para que para mim colocar a minhas orquídeas eu vou colocar orquídeas aqui vou deixar a trepadeira lá que ela vai expandir vou colocar orquídea aqui então vai ser o tema de um outro vídeo e depois nós vamos fazer tá vendo caminho a passarela ela ficou né fora né fora do caminho então nós vamos fazer um outro aqui para que ele venha aqui todinho e a gente vai mostrar para vocês também ou no meu canal no canal do meu esposo que vocês sabem que ele tem canal e olha a pituta aqui ajudando olha gente tem coisa mais linda olha a gente ela engordou demais eu não sei o que fazer nós estamos colocamos ela numa dieta ela tá comendo muitas frutas nos lanches ela tá comendo ração só três vezes por dia nos intervalos ela come muita fruta muito mamão e e bananas mas olha gente ela engordou demais 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 então é isso e se você está chegando agora no canal e você ainda não se inscreveu se inscreva para você continuar a fortalecer deu seu joinha só e faça os seus comentários hoje ginásia na roça para vocês e hoje com nosso pergolado e faça você mesmo aí na sua casa faça o que você consegue e depois você coloca aí nos comentários na área eu fiz e deu certo tá então é isso então eu me despeço agora e até o próximo vídeo, até a próxima dica tchau